Já tem 3 kills, temos o Speck jogando do janelão e o Korn bem avançado ali no cimento do mal é quem traz a bomba. A bomba não tem nenhum lugar safe pra ser plantada por conta do cara no janelão. Do mal, 4K, vai pro Ace e o Dudu, é a última MD1 pra GodScent hoje. Depois disso, MD3 valendo a vaga, Korn. Dudu adulto, tá? Não ficou pra pegar o Ace, deixou só o taco de lorca, ele subiu junto com o Bartinho pra plantar a bomba. É isso, vai plantar a bomba em direção à lixeira, a bomba tá no chão. A gente tem o Korn, o jogador CT sozinho. Dudu que jogou muito ontem, inclusive, hein? É. Vamos ver. Korn. Um X3. E é isso aí, o taco finaliza ele. Pistol round pra equipe da GodScent. Gostei que a gente perdeu o... Fala galera, beleza? O que que fala? Aliás, tô aqui no começo do vídeo só pra apresentar a vocês o Sesco Fast, mano. Patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberaram mais um dó pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTS. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTS e utilize também o link, sempre o link da descrição. Fechou? Tamo junto, galera. E bora pro vídeo. O que é isso? Lato, já dentro do cupom site da B. Meu Deus, ele puxou pro Korn. Belíssimo trabalho do LAT, cara. Tem que ser falado também que o Korn deu uma pinadinha ali, né? Mas o LATinho foi muito rápido, mano. Clos MD1 começando meia-noite e mais MD3 pode ser que acabe em 4,5 ou 5 horas. E eu achei que eu ia ficar sem voz cansado. E eu ia começar no horário. Então a gente preferiu dar prioridade aos jogos da God Sand, Kujo abre a contagem de levar o Bartinho no meio, ele tá de AWP. Esse daqui é o primeiro armado do jogo. O Henrique também tem uma AWP. A equipe da God Sand já dominou um pouquinho a região do fundo com o do Mal e também com o Lato. E... Vai ser levado o Dudu. Lato, sobe na... No muro. Belas kills do Kujo, cara. Ele pegou o cara da rua, voltou pro Moby Site pra ficar fundo. Movimentou muito bem. Então, Dan, tá falando um pouco da stream do Maze. A gente não conseguiu... Esses últimos três dias foram os três dias que a gente chegou aqui na Suécia, cara. Então a gente tá ajudando um pouco o Rivas, que é o coach e manager da AKB. Estamos ajudando um pouco eles a cuidar dos meninos, dos PCs. Então a gente formatou o PC dos meninos. Estamos vendo que eles precisam de equipamento, né, Dan. Estamos alimentando os meninos também. Estamos dando um pouco de atenção pra eles, que eles estreiam... Depois de amanhã. Será que... Ah, tá. Deve jogar arma lá em cima e pegar, será? Ou tá achando que alguém vai olhar a cava e vem correndo e vai pegar uma aqui de graça. Não dá pra assadir, né. Às vezes o... Ah, o Bartim pensando em voltar pra esse cara, pra alinhar, não. Beleza, a smokezinha do Henrique. Essa smoke, pra quem não sabe, vai aqui na lixeira. Faltando 20 segundos, a equipe da God's Sense pode explodir com flashes por cima. Vamos ver que é o primeiro jogador a abrir. Será que é o Tako? O Tako tá com a bomba. Não queria que ele fosse o primeiro a entrar. Apesar que não tem mais volta, né, Juquinha? O Bartim, então, vai ser o primeiro. O Bartim, o smokezinha, o banco, a equipe da God's Sense nem vai mais pra cima. Vamos lá, o CT. Valorizou, beleza. Bomba plantada, bomba no chão. 5x4. Os CTs vêm, não? Não vêm. Não vêm. O que que tu acha? Eu acho que não, também. Não seguiram fazendo nenhum domínio do bombe, não entregaram o bombe inteiro. Foram jogados pra trás, agora se eles entrarem, é vantagem inteira nossa, cara. 3x1. Bomba no chão. Começa a vir os jogadores certesos pra cima. Bartim. Doideira, cara. O do malo e o Tako garantem uma aqui o cada. Só sobrou o Pug. E ele vai guardar só WP. 4x1. God's Sense. E aí, Genesis? Com certeza, no próximo a gente vai vir muito forte. No próximo a gente tá lá certo. Pode confiar. God's Sense, você conhece ou você confia? Boa, ative todas as armas, né? É isso, perfeito o trabalho do jogador. Vem bug? É o do mal, é o do mal. Aventura de beleza, os dois jogadores são espontados pelo Baby finalizados por ele, deixando lá tudo mal sozinhos. Vamos ver se o jogador consegue resolver. Dudu. WP. Leva o primeiro, é 1x5 pra ele. Vai tentar flipar o segundo que tá ali no tóxico. Não conseguiu, troca a WP por aqui. Faltando 50, ele começa a rotacionar de volta pra base. Só que, se for pra voltar pra base, eu prefiro que ele fique com a WP. Não, ele vai agressivar. Belíssimo flash pra cima do Bebo, cara. Boleta do Bebo abrir assim, né? Feliz. Quem mais vem? Quem mais vem? Quem mais vem? Cara, é... Já tem que ir com o B7 o taco. Recebe o papo antes. O jogador de costas na água. Esmolca a janela. 4 a 2. 5x do... 5x3. A bomba será posta no chão. Posta no chão pelo Henrique. E... Já foram guardar os universitários. Então é quinto ponto da GodSend. E os outros jogadores deles agora não compram tão bem não, vida. Peck. Vai tomar o Bartim Peek. Deletado. Esse é o contato que eu gosto. Peguejada do Bartim de galinha. Esperou o contato. O contato veio. Iludiram. Moleque, tu abrir de frente com o Bartim é muito triste. Muito tenso. Dudu. Estrefando no meio. O Cujo tá por ali. Só que não teve jeito. O Dumau bota a cara. Estrefe. O jogador erra o tiro. E vem a finalização por parte do Dudu. Bomba tá no chão agora pra equipe da GodSend. Ele no bom visitar. O Dumau ainda cortando a rotação dos jogadores da liga pela base. O pode levar um. Dudu consegue treinar. Não imaginou que teriam dois normal. E agora faz parte do Lato. Opa. De novo. E bala, moleque. Bizarro, velho. Bizarro. A gente falou ontem ainda, né, Dan? Nossa, a mira tava muito boa. A gente jogou com times menos profissionais ontem. Igual esse time da universidade, eu acho que não é um. Ai, ai. Pô, enfim. Lato entrou com o 7 da B de novo. Mais uma vez. Cara, cuidado os caras, velho. Ele vem correndo. Ele aprendeu. Ele aprendeu o Pista do Cimento, pô. Ele tá usando hoje. O Rodrigo mandou no chat agora. Lato muito forte. Do round passado, né? Do Lato. Pra ter noção do impacto dele. Deletado. Olha isso, moleque. E o Lato tá com a mira muito quente, pô. E é isso, velho. Ai, o Pug tá de sacanagem, pô. Ele não tá errando o spray. Ele não tá errando o stepzinho. Legal, né? Com o piloto na Espanha, cara. Difícil de ele rolar. Muito legal. Espero que eles convidem a Movistar e se tivermos alguma equipe espanhola também, tá ligado? Tem. Real Madrid. Pode ser, vai. Vamos ver a entrada do Lato. Vamos precisar de dar... Do mal. Com o jogador do carro. Vai cair. O jogador da lixeira, o Lato. Vem com a bomba. O Henrique. Meu Deus, beleza. Tu viu o Pixel? Tem smoke. Batendo na parede. Que doideira, né? Pra bater na lixeira. Coisa linda, cara. 7x2. A bomba tá no chão. 4x2 agora pra equipe da GodSaint. David Port University descobriu que realmente é difícil. Que podia só aproveitar no domingo deles. É. Mas tem que tentar mesmo, né? Tem que... Tá certo. Tem que aproveitar a oportunidade de jogar contra o time grande. Só se tu jogar esses Opens, assim, chegar nessa fase que tu consegue jogar contra os melhores times, deve ser muito mais legal, né? Se tu jogar e perder assim no começo, ah, beleza e tal, sabe? Agora tu jogar e chegar, perder tipo GodSaint, Imperial, T1, Fores, esses times tops do NA, EG, Liquid. Deve ser muito legal, cara. Tu consegue, se tu realmente quiser, tu consegue aprender, né? Tu consegue ver onde tu errou, tu consegue... Bati o Molotov. Bati o Molotov. É o adulto, Bartinho, moleque. Pô, tu não foi ignorado o que tá acontecendo. Calma aí, porque não dá pra ignorar, não. A gente tá primeiro no pique e o do Malfoy por cima. Tão dos chatos e finalizados na ligação. Tão dos chatos e finalizados na ligação. Tão dos chatos e finalizados na ligação. Pô, eu gosto de ser a coisa assim, pô. Conectado, ligado. O Borne tentou ainda com a sua 5x7 pegar um player. Não conseguiu 9x2. Olha, moleque, o Speck cego consegue levar o Lato, cara. E ele demorou pra atirar, cara. Ele atirou certinho na hora. Moleque, o... Ai. E o primeiro tiro do SHS. Sim. O primeiro tiro do SHS. Ele jogou bem, ele jogou bem agora. Sem querer, mas jogou bem. Sim. Taquinho, leva o Bebo. Oh, meu Deus. Speck pega o Henrique. Só sobrou o Bartinho, o Taco. O Bartinho tá vindo nas costas. Não pode ser que o Bartinho pudesse trazer de volta ainda, mas não. Ele é picado pelo jogador que aparece na lixeira. Taquinho vai pra tentativa de 1x3. Logicamente, gente, tá todo mundo com o dinheiro praticamente travado. Taco, finaliza o primeiro. Tá bom. Vai recuperar a C4. Tem a posição do lixeiro ainda, né, Dan? Sim. A Bang dentro do Bomb. A outra Bang mais dentro do Bomb ainda. Vamos ver se ele consegue escapar do Tojmo. Não deu certo. E é o terceiro ponto da Universidade. Na melhor das hipóteses, teremos o Imperial contra a T1. Que já é bem divertido, velho. Sim. Vamos ver a explosão do Taco. Pelo sapão. Vai ser o segundo jogador que entra no Bomb site. O Henrique abriu o cimento. Taquinho. O jogador em cima da Molotov não consegue finalizar, mas não tem problema. Tem que treinar. É o Bartinho. Foi treinado. Incrível esses dois trabalhando na parceria, né? Sempre um deles é o primeiro e o outro é o segundo. Sempre, sempre, sempre. 9x3. Vem plantar a bomba do Bartinho. E os dois tem condição tanto de abrir o bomb como de fazer a troca de kills, né Dan? Dudu. Não tem ideia que é a vantagem dele. Agora sim. Leva o Clujmo. Ainda finaliza o Speck. 10x10. Tem alguém marcando? Tem. Dudu. Consegue levar o primeiro. Ainda teve tempo de desviar do Flash do lado. Contra a logia. Do mal. Já sabe onde estão os dois jogadores. Já avisou sua equipe. O Henrique. Ta aqui cravado. Dudu vem pro primeiro campo. Leva o primeiro. Vamos ver se Henrique consegue pegar o segundo. O Speck ta com o cara que vai picar pra cima do Henrique. Encontrado e finalizado. 11x3 a placar. Taquinho morreu lá no bomb 7 também. Enquanto isso, a gente vai ver o jogador rotacional pelo fundo. Belíssimo Flash. O Speck leva dois jogadores completamente cegos. O Speck jogou bem também, né? Mesmo com a Flash ali, ele conseguiu matar os dois com tranquilidade absurda. Foi rápido. Lato. Leva o Clujmo. Vai abrir? Será que ele ouviu o Pug? Não tem como. Tem Smoke? Só o Pug. Vai abrir? Não. Abriu. Não abriu, mas abriu. Ele ia dar um clear vagabundo. Ele ia dar um clear vagabundo o latinho, mas jogou muito bem. Bartinho. 1x2 é a situação. Se ele vencer, teremos um Ralf 2x3. Caso ele perca, teremos um Ralf 11x4. De qualquer maneira, muito bom pra equipe da GOS 100 jogando de terra nessa overpass. Bartinho. Olha como a mira do Bartinho loca nos lugares, moleque. Finaliza o primeiro. É muito bizarro. É inacreditável. Ele vai plantar a bomba. Já imagina que o Korn e outro vem pelo fundo ou vem pela rua. E agora? É hora da gente ver o Bartinho convertendo esse 1x2. Eu acho que a única chance do Korn ganhar esse round é ele defusar direto. É, com a smoke, né? O Bartinho deve tentar algum molotov na C4, será que não? Pela distância que ele tá jogando. O Bartinho vai ser caçado. Confiante demais que o Korn vem por ali. E o Bartinho escorrega ele. Um x2 como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Tem mais uma, hein? O Bartinho leva um, leva dois. Leva o terceiro. Que isso, moleque? Que isso, moleque? Não consigo jogar pelo menos um round de AK. Um AK, né? Exatamente. Avisou? Sim, avisou. Pode do Lato. Henrique vai morrer três jogadores. O Latinho tá ali atrás dele. Não vai ser cobrado. Pegou também o Frager. Dudu. O Eko, ele é sueco. Ainda pega mais um antes do Lato finalizar o Speck. 14x3 pra God. 111 pontos à frente. É o Major da Cali, né? Exatamente. Com o Willian e o IBD. Exatamente. 14x3. Henrique leva o primeiro. Taco. Curto mais chave ele por ali. Só sobrou o Pug e o Korn. É. Acho que parece que nem comprar AK resolveu. Esses caras vão conseguir fazer um ponto aqui de TR, viu, Ju? É. Tem um cara que vai acabar 16x3 mesmo isso aqui, né? É. 14x3. Vai olhando ali a brecha da Smoke. Boa bomba. O Má acaba perdendo duela ali pro Pug. Existe um mundo agora pros TRs, hein? Acabou esse mundo. Acabou. Só sobrou o Korn. Ou um X3 pra ele. Faltando 40 segundinhos. A equipe da God's Saint vai garantir dessa. E também, Juca, 12 match points. 12, cara. É. Que acabou, né? 16x3, provavelmente, time TR. Acho que é diferente. Nossa, a própria ATK apareceu no nosso. Acho que não. Acho que seria um... Beleza. Vamos continuar jogando e tal. Um pouco mais tiltados, normal. Até se fosse a gente. Qualquer gente da Pug e B tá tiltado, né? Pera, amor de Deus. Tá ali atentando ainda. Todo mundo subiu. A gente giveou o controle do Bombsite da B. O Taco tá sozinho agora no Bombsite. Vai pulando ali da base CT tentando pegar Info. 15x3 a placar. Taco. Nossa, ele acerta esse aqui. Vai ser coisa linda. Vai ser Picaro fora de posição. Plato traz de volta. Pega um jogador. Belíssima HE. Tá vindo nas costas o Henrique. Vamos ver se o Henrique consegue chegar a tempo de ser ativado. Os jogadores da Dave & Port vão caçar. Do mal. Não jogando lento. A gente não vai pra cima não, pô. Agora tem que ir, né? É. Do mal. Pegou o primeiro. Vai escutar o corn. Segura o spray. Conseguiu ajustar. Só sobrou o spec. Um x3. Um de HP pro do mal. É só qualquer outro jogador que joga na bomba. E o Lato finaliza ele. 16x3 na primeira partida do dia. Última MD1 do campeonato, Ju. É isso. Já que esperava que a gente não fosse passar tanto perrengue, né? Graças a Deus não passamos. Então...